Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Inipotente descansará. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Inipotente descansará. Eu morro sem o meu bem, governo sem o meu bem. Eu redigio, eu redigio, o tio, respondi. Respondi Eu salvarei tua fidel Eu salvarei tua fidel Eu salvarei tua fidel Eu salvarei tua fidel Que farai senza o redige Dove andrô senza il mio ben Que farai Dove andrô Que farai senza il mio ben Dove l'andrô senza il mio ven Euridice Euridice Quando annavança O più soccorso O più speranza Né dal mondo Né dal cielo Che farò senza iuridice Dove l'andrô senza il mio ven Che farò, dove andrô Che farò senza il mio ven Dove andrô Che farò, che farò senza il mio ven Che farò, che farò senza il mio ven